Glória e honra de Deus Vindo ao fim, dentre nuvens de glória Entre os anjos e bênçãos e amor Entre os cantos de eterna vitória Que os clubes nos elevam ao Senhor Que os clubes nos elevam ao Senhor Ofertai as mais belas ofrendas Ofertai-as em nome de Deus Colhereis lá um dia mil prendas Quando entrades no banco dos céus Vindo ao fim, dentre nuvens de glória Entre os anjos e bênçãos e amor Entre os cantos de eterna vitória Que os clubes nos elevam ao Senhor Que os clubes nos elevam ao Senhor Semeando o vosso ouro entre os bodes Acolhei canção a fãs O triunfo de esforços tão nobres Só no seio de Deus achareis Vindo ao fim, dentre nuvens de glória Entre os anjos e bênçãos e amor Entre os cantos de eterna vitória Que os clubes nos elevam ao Senhor Que os clubes nos elevam ao Senhor Vindo irmãos, vindo todos contritos Vindo irmãos, vindo todos contritos